Qual a diferença entre uma guitarra LP e uma ST? Vamos ver. Dentro do mundo da guitarra elétrica, das guitarras elétricas, existem vários modelos. Os mais, talvez os dois mais populares, ou pelo menos dos mais populares, não vou dizer que são os mais, mas pelo menos dos mais populares, são o LP, Les Paul, e o ST, que é a sigla de Stratocaster. Em primeiro lugar, temos que ter atenção que LP de Les Paul e ST de Stratocaster são modelos de marcas específicas, ou seja, a Les Paul é um modelo da marca Gibson e a ST é um modelo da marca Fender. No entanto, elas popularizaram-se tanto que começámos a utilizar a sigla LP de Les Paul para qualquer guitarra de qualquer marca que tenha as características da LP, da Les Paul. Assim como começámos a utilizar a sigla de ST, Stratocaster, para qualquer marca, qualquer modelo que utilizo, ou seja, para qualquer marca que tenha uma guitarra com o modelo da Fender Stratocaster. Então, a primeira diferença é estética. Esta que eu tenho na mão é LP, é a Les Paul, mas é da marca Epiphone, que é a marca também da Gibson, ok? É tipo a segunda marca da Gibson, é a mais fraquinha, é a gama mais barata. Não é fraquinha, porque não é fraca, mas é mais barata do que a Gibson mesmo, ok? Então, esteticamente, é logo a primeira diferença que podemos notar. Aqui em cima, principalmente, é uma guitarra que normalmente tem um corpo um bocadinho maior, é mais grossa, normalmente, podem haver modelos específicos da Stratoc que sejam grossinhas também, mas é mais grossa, mais pesada. Se vocês pegarem numa ST e numa LP, o peso é bastante diferente, porque esta tem mais madeira, então é mais pesada. E aqui o corte é bastante diferente. Este corte aqui de cima é bastante diferente da ST, reparem. Que é LP. E agora tenho aqui a minha Yamaha Pacifica, que é modelo ST, reparem. Em primeiro lugar, muito mais estreita. Deixem-me só tirar aqui o som. Então, muito mais estreitinha. O corpo é mais pequeno, ok? Por acaso aqui não se nota, mas ele é mais pequeno, ok? Mais estreita, mais leve, muito mais leve. E reparem, a principal diferença entre as ST e as LP, onde se identificam logo, é no corte do corpo da guitarra, ok? Este recorte aqui em cima é característico da ST. E podem ver que aqui, na mão da guitarra, também temos uma grande diferença, mas eu vou falar já de seguida sobre isso, ok? Então, a primeira diferença principal é a estética da guitarra. A segunda é o peso, mas eu já falei disso. A segunda que eu tinha aqui apontado era falar sobre o peso. A LP é muito mais pesada, ou um bom bocado mais pesada, do que a ST. A terceira diferença, como vocês podem ver, é aqui como é que as cordas encaixam. Reparem que na LP nós temos as cordas 4, 5 e 6 em carrelhões na parte de cima da mão e as outras 3 cordas na parte de baixo, assim como uma guitarra acústica, normalmente. Isto tem vantagens e desvantagens. A LP é conhecida por facilmente desafinar principalmente a terceira corda, a corda sol, ok? Reparem que a ST já não. Temos todas as cordas conectadas a carrelhões que estão no lado de cima e aqui nas cordas 1 e 2. Temos esta pecinha que eu esqueci o meu nome, sinceramente, mas é para segurar bem as cordas no local, ok? Outra diferença muito grande e que faz uma influência muito grande no som são os pick-ups. As guitarras LP trazem dois double coil, dois unbuckers, tanto no braço da guitarra como na ponte. Isto traz um som um bocado mais pesado à guitarra LP. Como exemplo, eu vou tocar aqui um bocadinho com esta. Aliás, vou falar sobre estes aqui e depois já mostro a diferença. A GST normalmente tem de três single coils, o da ponte, o do meio, desculpem, o do braço, o do meio e o da ponte. Este caso da Yamaha Pacifica, aqui na ponte, traz um unbucker. Não é o mais comum. As ST originais da Fender trazem três single coils. Isto transmite um som muito mais funky, muito mais bluesy à guitarra, ok? Vocês já vão ouvir a diferença. E é um som muito mais, dá para fazer um som muito mais estalado. Enquanto que a guitarra LP é um som mais pesado. E outra diferença, antes de vos mostrar o som, outra diferença muito importante, já que estamos a falar do som, é o braço da guitarra. O braço da guitarra na LP é colado, ok? Nas ST, o braço é parafusado. E esta pequena diferença, juntamente com a quantidade de madeira que as guitarras têm, como eu disse, esta é mais pesada, tem mais madeira, a LP. Esta é menos pesada, tem menos madeira. Faz com que o som tenha, no caso da LP, tenha mais sustain. Nós tocamos, claro que isso vai depender também de muitos outros fatores, mas esse é um deles. Nós tocamos e a nota permanece a soar durante mais tempo, ok? Isso deve-se ao fato de esta ter mais madeira e também do braço ser aparafusado. Então agora a diferença, pick up da LP, da ponte. Reparem, vou tocar só a escala pentatónica para ouvirem a diferença e vou tocar nas duas igual, que é para terem bem a noção. Eu vou fazer o seguinte, toco só a escala pentatónica e tento tocar igual nas duas, que é para conseguirem ver bem a diferença. Se eu começar a inventar muito, vocês depois não conseguem ouvir bem a diferença. Então, pick up do braço. Ok? Agora vou para os dois pick ups, aqui para a posição do meio. Pick up da ponte. Fazer exatamente o mesmo com ST. Então, eu não mudei nada no amplificador, ok? Então vou começar com o pick up da ponte e vou fazer exatamente o mesmo. Aqui temos 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos 5 posições. Temos a do pick up, 1, do a ponte. Temos a misturar o do meio e o da ponte. Só o do meio. O do meio e o unbucker. E só o unbucker. Então vamos lá. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição, só o do meio. Quarta posição. E por último, unbucker só. Neste caso, a Yamaha Pacifica ainda tem um botão para tornar o terceiro pick up em single coil, ok? Agora vou fazer o seguinte. Eu vou passar as duas, vou alternando entre uma guitarra e outra na edição, para vocês ouvirem bem a diferença. Pick up no braço. Reposição. Desculpem. Unbucker só. Agora com a distorção, vou tocar só dois power chords simples, para vermos a diferença entre uma e outra. Vou trocar para o pick up da ponte. E agora vou trocar de guitarra. A mesma coisa. Pick up da ponte. Reparem no sustain. Ela fica aqui, ok? Esta guitarra tem mais sustain. Nos comentários eu vou deixar links para boas guitarras, tanto de um modelo como de outro modelo. E também, como podes tornar-te aluno da Academia Musical. Até ao próximo vídeo. O que é isso aqui? E aí